Um bom dia, agora começam as notícias. The Vlog Bacon. A primeira notícia que eu peguei foi sobre a resposta que Zezé de Camargo deu à revista Sex, sobre quando Jorge, da dupla do Jorge Matheus, disse que o sertanejo está podre. E Zezé de Camargo disse que não, que não está podre, está só caótico. Eu acredito que sejam os dois. Primeiro de tudo, Jorge Matheus e Zezé de Camargo e Luciano fazem sertanejo. Sim, fazem. Agora eu busco lá atrás. Meu pai tem 52 anos. Quando meu pai tinha seus 20, ele ouviu sertanejo, mas sertanejo mesmo. Que é um sertanejo de raiz. Sertanejo que tem um fundo, tem alguma coisa a ver, tem sentimento, tem história. Exemplo. Tião, Carreira e Pardinho. Talvez vocês nunca ouviram falar dessa dupla. Mas procurem. Tião, Carreira e Pardinho, Tunico e Tinu, Lil e Léo, Zico e Zeca. Eu conheço porque família da Roça, eu conheço essas duplas. Cada música dessas duplas tinha em torno de 5 minutos. Mas eram 5 minutos de história. Não repetia uma palavra. Era o contexto, exemplo, de um cara que era pobre e ele foi no bar e o cara do bar maltratou ele por ele ser pobre. São histórias que tem a ver, que tem nexo, que na época fazia muito, muito sentido. Isso é sim sertanejo. Sertanejo mesmo. Agora, se você dizer pra mim que a Rocha é sertanejo, tá sacanagem. Sertanejo universitário não existe. Não existe sertanejo universitário. Sertanejo universitário é derivado do quê? De duplas da faculdade começaram a fazer aquelas músicas. Aí vem a diferença. Lá atrás, com Tchão Carreira e Pardinho, eram letras com sentidos, com muitos sentidos em tudo. Da época e de tudo mais. Aí hoje criou o sertanejo universitário e agora tá chegando o tal de a Rocha. Então o que eu tenho pra dizer? Sertanejo universitário é feito por pessoas igual diz o Alain de Petrópolis. Tratado a leite com pera. Com piroca caramelada. Por que esses porra inventou de fazer sertanejo universitário? Sertanejo universitário é o quê? É música de corno ou de safado. Ou ela te deixou ou você pega um monte. O que que tem a ver? O que que vai trazer na minha vida? Why se eu te pego? Belícia. Assim você me mata. Me mata de desgosto. Ou Tchê. Tchê-tchê. O que que é isso? Aí pra piorar um pouco. Sertanejo. Sertanejo universitário. A Rocha. A Rocha. Cara, a Rocha. A Rocha. O que que é a Rocha? É um ritmo que trouxeram do Nordeste. Olha onde chegaram. Olha onde chegaram. No Nordeste. A Rocha. O fundo do poço é a Rocha. Eu entendo. O Nordeste se cria tudo. Mas deixa no Nordeste. Não precisa trazer pra cá. Deixa lá. Aí vocês trazem a Rocha. Que piora um pouco mais. Que se o sertanejo universitário só fala de traição. De safadeza. O Arrocha ele piora. Ele fala da safadeza. Da safadeza. E da safadeza. No Arrocha não existe corno. O que que é o Arrocha? É aquele ritmo. Que envolve o 180, 180, 360. Agora vocês sabem o que é o Arrocha e onde ele está hoje. 180, 180, 180, 360. Porém, é retratado hoje o que diz sertanejo. Mas agora a Rocha? No dinheiro, cara. Você não vê hoje em festivais. E te fala, festivais sertanejos. Festivais da música calda. Eles não traz mais aquele pessoal daquela época. Eles não traz mais o Leonardo. Eles não traz mais o Daniel. Eles não traz os velhos. O que é o sertanejo? Aí coloca o título de festival no sertanejo. Festival do Caramba 4. Aí traz. Aí se eu te pego. Um tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. E acaba com o Arrocha. 180, 180, 360. Então isso não é um festival sertanejo. É um festival de quem dá mais. É um leilão. Porque você pode ver ali. Salários de Gustavo Lima é 300 mil por mês. Vai ver hoje. Quanto que ganha o pessoal daquela época. Nem a metade disso. Eram pessoas que eram vividas. Que sabiam do que estavam falando. Que tinha anexo. Que tinha sentido. Tinha um sentimento por trás de tudo isso. Então hoje o sertanejo virou. O que eu digo. Dinheiro. Basta você ter um rosto bonito. Basta você ter influência. Ou muito dinheiro. E que você vira um cantor sertanejo. Mas não sertanejo. Ou universitário. Ou arrocha. Então cara. Depois o meu editor vai colocar aqui. Que foram uma dupla que fizeram uma... Não digo uma paródia. Fizeram uma brincadeira com esse tal de arrocha. Que o nome da música é o tal de arrocha. Então depois ele vai colocar o link aqui. E vocês vejam. O que é o tal de arrocha. Depois ele vai colocar outro link aqui. Sobre o Tião Carreira e Pardinho. Muitos não vão querer ver. Mas observem 2, 3 minutos da música. Vocês vão falar. Nossa que coisa brega. Mas presta atenção na letra. Não precisa ver o vídeo inteiro. Olha os 2 minutos, 3 minutos da letra. Da letra da música. E olha a letra da música. De uma música de hoje em dia. De um Ice, eu te pego. De um tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Do Dodge Ram. E 50 milhões de coisas. Cara, tá tão banalizado. Que tão inventando música de carro, cara. Dodge Ram. Fiorino. Quem pega mulher com o Fiorino? Camaro Amarelo. Camaro Amarelo. Não, Camaro Amarelo não pega mulher. Mas é Fiorino. Meu pai foi na casa com o Fiorino. É pra carregar a lata de cerveja. Não foi pra pegar mulher. E outra. Fusquinha. Quem faz música com Fusquinha? Agora eu sou rico e vou cantar música com Fusquinha? Você não pega nem minha avó, cara. Com Fusquinha. Também ela não anda mais. Mas não pega. Mas pô. Para, para, para. Para de inventar música de carro. Agora você é só de bicicletinha. Bicicletinha na cadeia. Bicicletinha eu tenho em casa. Eu não pego mulher com bicicleta. Eu já andei em todo o bairro. Eu não pego mulher com bicicleta. Muito mesmo em Fusca. Eu não entendo Camaro Amarelo. Eu não entendo Dodge Ram. Mas para. Vamos pra roça. Fica um mês. Carpino. Pegando capim. Aí vocês voltam e faz música. Boa.